No pavilhão São Pedro o trabalho já começou, os voluntários fazem a limpeza, o corte e o pré-cozimento da buchada. O prato é tradicional nas festas de São Pedro e justamente por isso a procura é grande. Como nas últimas edições, este ano serão dois dias de comercialização, duas sextas-feiras, 9 e 16 de junho. A buchada já é tradicional na festa de São Pedro. Para esta edição serão preparados 2 mil quilos comercializados em duas sextas-feiras, no dia 9 e no dia 16. O quilo vai custar 45 reais. A gente está preparando esta semana uma tonelada, mil quilos de bucho, que vai ser entregue na sexta-feira a partir das 15 horas e na semana que vem vamos repetir a mesma dose também de bucho, mais mil quilos. Voluntário há 31 anos, boa parte deles como coordenador da cozinha, seu Paulo conta quais são os segredos do prato. Uma maior parte é você trabalhar com dedicação e amor, fazer aquilo com prazer, com carinho, com bastante capricho. E o tempero, olha, nós trabalhamos com bastante tempero, não vai do gosto da pessoa, com mais sal, menos sal, mais tempero verde, menos tempero verde, o caldo de osso. Tudo depende conforme a pessoa prepara, em cada comunidade elas tem um jeito de preparar. A dedicação da equipe faz toda a diferença. Voluntários como a Sara, que há 16 anos ajuda nas festas. Eu sempre trabalhei assim, é muito gratificante estar aqui hoje assim no momento, né, ser encontrando com as amigas, é muito bom. O envolvimento da comunidade para que a festa de São Pedro aconteça é indispensável. Toda ajuda é bem-vinda. A gente só trabalha com os voluntários aqui, né, porque não tem ninguém que é remunerado, né, todos voluntários, né, todos trabalham em prol da comunidade aqui de São Pedro, né. Quem quiser ajudar é bem-vindo. Com certeza, com certeza, sempre é bem-vindo, porque a gente sozinho não faz nada, né, então a gente precisa dessas pessoas, né, que vem nos ajudar aí.